E aí pessoal amigas, eu sou o Palmeiras do meu canal. Ué, tô apertando aqui, não tá funcionando nada não. Tá português. Bom que esse tem em português. Eu nunca soube pronunciar direito o nome desse jogo, então eu não vou pronunciar o nome dele. Nome? O ano é 2035, Japão. Multidões de espectadores estão se reunindo em antecipação do primeiro eclipse solar completo do século 21. Meu nome é Sumakus e sou um estudante de ensino médio. Estou estudando no exterior, no Japão. Eu moro perto do templo Hakuba, um templo antigo com force laça, a mitologia japonesa. Mina Hakuba é a única filha do zelador do templo e minha colega de classe... Ah, caramba! Me perdi aqui, eu fui tentar pronunciar os nomes das coisas e me perdi. Então, deixa rolando vai. Pra quem quiser ir lendo, que pra mim eu já perdi. Então... Tá, o que que é isso aí? Hum... Hum... Ei, ele parece estar acordando. Onde estou? Opa, o que aconteceu? Então, você decidiu se juntar a nós. Teve um sono agradável? Hã? Quem diabos é você? Está tudo bem, Soma. O nome dele é Genia Arikado. Arikado. Vou deixar as apresentações, tem perguntas e preciso de respostas agora. Vai em frente. Por que vieram aqui? Por que? Bem, Mina e eu... Espera aí, onde nós estamos? No Castel do Drácula. Hã? Castel do Drácula? Você está me dizendo que estamos na Europa? Não, está dentro do Eclipse Solar. Dentro do Eclipse? Você é louco? Acho que sou um idiota. Soma, ouço o que ele diz. Ele está falando a verdade. Do que diabos vocês estão falando? Deem-me uma explicação. Tá, vamos lá. Bem, vai assim. Hmm... Inimigos. Feiro. Droga, proteja a garota. Acho que foi o lugar de onde veio. O que foi essa coisa? Então despertou. Que? Despertou o que? O espírito da criatura que você matou, acabou de entrar no seu corpo. Você tem o poder de absorver as habilidades dos monstros que você mata. Por que? Por que eu teria esse poder? Você ganhou o poder. Agora você deve ir para a câmera do mestre. Por qual motivo? Você não deseja voltar com sua amiga para o seu próprio mundo? É claro que eu quero voltar. Lá para a câmera do mestre. Então irá entender tudo. Mas eu não posso deixar a mina aqui sem mais nem menos. Não precisa se preocupar com ela. Vou criar uma barreira protetora. Mas é provável que a morte encontre os que ficarem muito tempo aqui. Então eu... Sim. Só você pode salvá-la de uma morte dolorosa. E você? O que vai fazer? Eu também tenho afazeres dentro das muralhas desse castelo. Vá. Parta a sua própria vida e a dela estão em risco. Tá. A pula. Corredor do castelo. Debate. Então vamos lá. O que é você? Você é um zumbi? Um zumbi estranho você. Não é porque eu tenho que ser um consumo residentivo. Caramba. Quanto zumbi. Consegui um dinheirinho. Acho que não estou conseguindo subir. É para eu não conseguir subir mesmo? Pior que não dá para ver os botões assim. Preciso de um tempo para prender. Calma gente. Eu vou encontrar algum vendedor por aqui? Tá. L não faz nada. R também não. Select para ver seu mapa. E... Start entra no menu. Do... Tá. Deixa eu ver. Equipar. Só tem uma faca. Roupa casual. Não tem um item. Amindades. Não tem um item. E aí... A estrada é pra? Tá. universities podem ver aалась. Amindades... Um itemEDente... Ah, eu tenho que matar esse tanto de número para aumentar o nível. Tá. Ataco usando onda supersônicas. Opa! Realidades. O que é você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá. Não dá para ir para cá. Dois, dez dinheirinhos. Vai atacar outro da mãe. Opa! Mais dinheirinhos. Eu não sei para que eu vou usar esses dinheirinhos, mas... Vamos juntando dinheirinho. Eita! Para que eu vou precisar desse dinheiro? Quarenta e sete. Opa! Volta! 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 Ficou na frente! Volta! Pô! Entra! Tinha! Tinha! Não tem que ir para ele! Tinha! Isso! Vou atacar! Tinha! Ah, preciso que eu ataca com o braço. Morri! Já vi no jogo? É, eu acho que melhor eu evoluir primeiro o personagem, né? A gente tenta uma luta. A gente tenta uma luta dessas assim, né? Sem mais nem menos. Eu quero saber como esses inimigos conseguem atravessar a parede. Opa! Eu acho que melhor eu voltar lá pro começo e matar os zumbis. Acho que eu consigo experiência mais rápido. 39 Não! 36 Acho que se eu entrar e sair... Isso aí fica mais fácil, velho. É... Eu pego o dinheiro mais rápido também, né? Eita! Não! 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 Da mãe! Toma! Mais um nível para mim Estou até com medo de ver os próximos níveis Próximo nível 111 Quero ver quanto nível esse cara vai dar 10 Tá, aqui eu sei que é chefe O arqueiro da mãe Preciso aprender a defender Preciso achar um lugar que me dê sangue Preciso achar um lugar que me dê sangue O espirito joga ossos Olha o da tumba Tá, mas... Tá, mas como é essa habilidade? Tá, mas como é essa habilidade? Tá, mas como é essa habilidade? L não é A e B junto não L e A não L e B não R e B R e A não L e B L e B L e B L e B L e B É... Isso a gente vai aprendendo Bem que perto L e B L e B L e B L e B L e B É... não consigo pular. Preciso achar um lugar pra... É, não consigo pular. Lá. Preciso achar um lugar pra recuperar minha energia. Ah, então eu vou ficar evoluindo aqui. Ou então eu vou ficar evoluindo aqui, né? Eu acho que é mais sensato a fazer. Essa porta está... Minha, vocês também? Eu não sei. Sim, estou bem. Parece que os monstros não podem chegar mais aqui. Aricado diz que colocou uma barreira protetora. Já que estamos falando nisso, que diabos é o Aricado? Não tenho certeza. Ouvi falar que ele faz algo ligado à inteligência nacional. Inteligência nacional? Parece que ele é um espião. Ele esteve ao tempo por muitos anos. É um homem comum. O que faz ser tão incomum? O rosto de uma pessoa normal muda com o passar dos anos, né? Sim, pessoas mudam à medida que envelhecem. Faz 10 anos que o conheci, mas ele não mudou nada. Tenho certeza que não é apenas uma sua imaginação. Deve ser, mas... O rosto dele é tão bonito. Ele é quase perfeito, você não acha? Então você está dizendo que ele faz o seu tipo, certo? O que você está falando? Eu gosto de garotos que são... Isso não é da sua conta, tá? É apenas uma piada. Por que você está levando isso tão a sério? Nada não. Não acho que seria melhor se você também ficasse aqui? Não, pai, nós saímos logo daqui e tem algo que eu preciso fazer. Além disso, descobri que eu também tenho poderes mágicos. Talvez seja melhor eu não mencionar o perigo de ficar aqui por muito tempo. Eu entendo, mas por favor, tenha cuidado. Eu terei. Mina? Sim? Você confia em mim? Claro que sim. Sei que você nunca me tiraria para mim. Se isso é verdade então, por favor, espere aqui. Prometo que te levo de volta. Tá, não se preocupe comigo. Posso esperar o quanto você precisar. Certo, eu voltarei. Não acase se machucando, tá? Tá. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Eu vou tentar evoluir aqui um pouco mais.